Falta alguma coisa no ar O que você deu pra mim tá sempre apagada Onde estão os raios de sol? Você me faz falta O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Se tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer se você é minha metade Eu ainda amo você Preciso muito te ver Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falado de amor Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Se tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer se você é minha metade Eu ainda amo você Eu ainda amo você Preciso muito te ver Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falado de amor Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Não sei viver sem você Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Eu ainda amo você Preciso muito te ver Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falado de amor Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo